O Flamengo foi ou não foi rebaixado em 1933? Cara, existe uma fanpage no Facebook, Flamengo rebaixado 1933. Não, minto! Flamengo lanterna 1993. Por quê? Flamengo tem 121, 122, 122... vai fazer 122 anos de história, meu irmão. A fazer 122 anos de história, o Flamengo vai fazer. Nunca foi rebaixado, nunca jogou segunda divisão de nada. Chora, vascaíno. Criaram uma fanpage, Flamengo, lanterna 1933. Olha os caras pesquisando, 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 vascaíno, fluminense, tricloflores, né? Tricloflores, tá maneiro. Botafoguense e tal, começaram a pesquisar. Achamos, conseguimos achar. Flamengo foi lanterna em 1933. Pup, foi lanterna. O campeonato de 1933 não tinha uma segunda divisão. Havia uma segunda divisão, mas não era interligada. Não tinha acesso e nem o rebaixamento naquela época. O regulamento não permitia isso. Isso em outros estados também não tinha isso. Eu vou deixar o link do site da... O cara fez uma pesquisa. O cara fez uma pesquisa pra explicar pros vascaínos, pros antes flamenguistas, entenderem que o Flamengo nunca foi rebaixado. O Flamengo engula isso, pelo amor de Deus. O Flamengo não foi rebaixado. Diferente do Vasco, que foi rebaixado três vezes, menos de dez anos. E esse ano pode ser mais uma vez. Você pode ser rebaixado. Tem uma vaguinha lá esperando o Vasco. Até o São Paulo se der mole. O São Paulo também pode dar uma visitinha à Série B lá, junto com o Vasco. O Inter também pode não subir, dependendo lá. Mas a gente tem um esquema de arbitragem aí muito peculiar. E pode muito bem estar ajudando o Inter a subir, assim como ajudou o Vasco. Não, o Tomecano ajudou o Vasco. O Vasco subiu da segunda divisão por mérito. Quase que não sobe, mas subiu por mérito. Então, meus irmãos, o Flamengo nunca foi rebaixado. Pode ter sido lanterna de um campeonato carioca de 1933, a qual não tinha valia o rebaixamento. Vou deixar o link aqui para você pesquisar. Pode pesquisar no Wikipedia. A Wikipedia não tem uma história que goste site. Esse cara que pesquisou tudinho. A Wikipedia não tem. A Wikipedia, que é um centro de pesquisa de informação muito grande também. A Wikipedia não tem essas informações. Esse cara buscou informações, fontes seguras, para confirmar até uma imagem de um jornal da época lá. Correio da Manhã, acho que era o nome do jornal. Que ele relata ali os times da primeira divisão que estavam jogando ali. Esse vídeo eu estou fazendo aqui. Quero começar uma gama de vídeo diferente. Isso é um pouco de política. Eu estava falando um pouco sobre política. Bolsonaro, essas coisas. Não sei um pouco disso. Se você é um pouco mais diverso. Se é um pouco mais dinâmico. Não como jovens dinâmicos, não como o Dando Moura fala. Não, assim, um pouco mais diversificado. Vamos falar um pouco de algo diferente. Eu queria falar sobre futebol. Aí o primeiro vídeo que estou falando sobre futebol aqui é do meu querido Flamengo. De maior torcida do mundo. Pentacampeão. Pentacampeão não. Ele é hexacampeão. Ele quer o Eptar. Vamos conseguir o Eptar esse ano, meu irmão. Juntamente com isso aí, com essas pesquisas. Se você depois for ver o site que eu vou deixar aqui embaixo aqui para você ter a certeza. Você pode ler todo o conteúdo do site. Você vai ter certeza que o Flamengo nunca foi rebaixado. Nunca foi rebaixado. Nunca sentiu o gosto de jogar uma segunda divisão. É o troféu que ainda não temos. Não falam ainda porque nunca se sabe. São 122, vamos fazer 122, 121 anos de Flamengo. Entendeu? Então, meu irmão. Quando o dia que chegar que o Flamengo foi rebaixado, aí sim. Vamos ter certeza que o Flamengo foi rebaixado pela primeira vez. Igual o Inter. Nunca tinha sido rebaixado e foi rebaixado. O Flamengo pode ser rebaixado um dia. Mas não é agora. Né? Mas caímos. Vocês vão ter que esperar mais um pouco ainda. Porque do jeito que o timão do Flamengo está agora, não está batendo em ninguém. Só está apanhando o cara do Flamengo. O time, na mão de um técnico bom, é uma seleção. Mas na mão do Zé Ricardo, cara. Não sei o que que Zé Ricardo... Zé Ricardo, velho. Não sei o que que esse homem tem. O cara tem uma seleção na mão. O cara tem um time implacável na mão. Um dos melhores times do Brasil. Por elenco. Por elenco. Mas o cara não sabe colocar o time em campo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Até é difícil de dizer. Infelizmente tem o Rodolfo. Mas já chegou, já machucou. Chegou o Diego Alves aí, cara. Ele já deu uma falha do caramba feia pra caramba no gol do jogo. Ah, não deu pra pegar. Foi falha da zaga. Falha de marcação. Tá vendo? Se coloca um time bem esquematizado. Se treina bem o time. Coloca um esquema tático bom no time. Não tenha esses vacilos. Porque a zaga do Flamengo pode ser forte. Pode treinar melhor a zaga do Flamengo. Entendeu? O meio de campo. Nossa, o meio de campo do Flamengo é colorido. É recheado. É cheio. É todo. Tem tudo ali no meio de campo do Flamengo. Tem tudo. E temos o Guerreiro. Um dos melhores atacantes do Brasil. O principal jogador da seleção do Peru. Né? E o que vocês estão fazendo, velho? Realmente estão disputando palma a palma com o Corinthians? Mas não. Então, estamos ali em quinto lugar. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Esse é o meu primeiro vídeo falando sobre futebol. Uma diversidadezinha que eu estou fazendo aí. Espero que vocês gostem. Assinem o meu canal. Se inscrevam no meu canal. Deem um joinha legal aí, tá? Para a gente poder estar vendo esse feedback legal aí. Para a gente estar fazendo mais vídeos e tal. Se você gostou. E vamos que vamos. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.